Despedida de solteiro bonito Amo porque gosto de amar Sofro porque gosto de sofrer Minha vida é roeira até o mundo acabar A minha vida é viver de solidão Vou por uma paixão que não consegui amar Por isso eu levo a minha vida sozinho Feito um passado, um cedinho, sem ter pra onde pausar Por isso enquanto eu lembro aqui esse amor Que me machucou, me fez machucar Por isso enquanto eu lembro aqui esse amor Que me machucou, nunca mais eu quero amar Por isso enquanto eu lembro aqui esse amor Que me machucou, nunca mais eu quero amar Bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é roeira até o mundo acabar Bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é roeira até o mundo acabar Eu digo bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é roeira até o mundo acabar Eu disse bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Mas não gosto de sofrer A minha vida é roeira até o mundo acabar Olha o TBT do gel e seus manos Olha, sou um caçador, moro na cidade Só ando armado, prestando atenção Olhando pra frente, pra trás e pro lado Não tem que escapar da minha visão Sou um caçador, moro na cidade Só ando armado, prestando atenção Olhando pra frente, pra trás e pro lado Não tem que escapar da minha visão E todas as caças que eu já casei A mais complicada eu vou te dizer Se chega perto e ela corre Pode ter certeza que é um viado Corre viado, corre viado Senão eu te como cozido assado Corre viado, corre viado Senão eu te como cozido assado Eu disse corre Corre viado, senão eu te como cozido assado Corre viado, corre viado Senão eu te como cozido assado Eu disse corre viado, corre viado Corre viado, senão eu te como cozido assado Corre viado, corre viado Senão eu te como cozido assado Corre viado, corre viado Senão eu te como cozido assado Corre viado, corre viado Senão eu te como cozido assado Corre viado, corre viado 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 Meu triângulo Original, né Gilson? Sous-titrage ST' 501